Sabino Cruz era trans, tutã e copiletor, poncho, menata e sombrero, o sal torcido no morro. Sabino Cruz era cão. Corredor era em caminho. Hora da sofrada pra linda, por onde é de seus espíritos. Hora da dedicar, santa, velho, piso e torrão. 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 Tá antes? Hora da dedicar, santa, velho, piso e torrão. C давайте ordem. Hora da dedicar, santa, velho, piso e torrão. Mas fiz em seu Junto com a tropa Subiu Voltou a coelha pra terra Volta em silêncio A estrada É braço a ver No sabinho Agora é cruz Mais nada Voltou a coelha pra terra Volta em silêncio A estrada É braço a ver No sabinho Agora é cruz E mais Mais nada No sabinho No sabinho No sabinho Éramos in os Éramos amados A estrada E mais nada Éramos amados Éramos amados Obrigado.